E fala aí pessoal, tudo certo, 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 rapaziada, quero ter pra vocês PES 2011 pessoal, atualizado 2018 aí já com CR7 na Juventus, com Arthur no Barcelona, família e também Vinícius Júnior já no Real Madrid e na Golan, na Inter de Milão, se é isso mesmo pessoal, na Golan, na Inter de Milão também 100% atualizado. Então pessoal, já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, rapaziada, e pessoal, melhor de tudo, ative o velho sininho de notificação pra não perder o próximo vídeo, tranquilo? Então rapaziada, eu tô só notificando que deixe seu like, então rapaziada, deixe seu like aqui pra você sempre ser notificado nos vídeos novos que saem aqui no canal, tranquilo? Então rapaziada, lembra que todos os caras saíram na edição também pra, sei lá, pessoal, que tá muito trabalho de fazer, de atualizar os elencos aqui e também pessoal, eles atualizou alguns kits aqui, tranquilo? Antes que me pergunte se o Brasileirão tá atualizado, não família, não está atualizado, mas na próxima versão vai tá todo, totalmente, Brasileirão atualizado também, beleza? Então sem mais violação, sem mais longas, vou mostrar aqui, vamos aqui, vamos dar ok. Então família, eu vou tá mostrando aqui a liga pra você ver que ele licenciou todas as ligas e a Copa aqui também, família, se liga só, tem a Internacional Liga aqui, ó, tem a Premier, tem a Ligue 1, tem a Série A, tem a Liga, família, e tem o Brasileirão aqui, mas pessoal, lembrando também que o Brasileirão não tá atualizado pra vocês, beleza? Mas pessoal, ele falou lá no vídeo dele, se bater, se tiver muitos feedback lá, ele vai trazer a versão 4 já com o quê? Com o Brasileirão 100% atualizado, tranquilo? Então eu vou voltar aqui, família, e vou mostrar aqui, ó, o LeBron que tem que ir com a UEFA Champions League também atualizado aí pra vocês, e pra vocês jogarem, tranquilo? Vamos ver aqui esse bicho, e vamos mostrar aí, sem mais enrolação, sem mais longas, os principais times aí pra vocês, tranquilo? Vamos ver aqui na Premier, vocês vão ver que o Arsenal também tá 100% atualizado, sem complicações, como você pode ver, ó, com o BN aqui, ó, tranquilo, filé pra vocês, vamos mostrar aqui também os times, cadê? Vamos mostrar o Chelsea, mostrando o Chelsea pra vocês, pra vocês aí que tá 100% atualizado também, ó, com o Giroud aqui já também, tranquilo, com o Canté, filé com o Hazard, Hazard tá aqui em Malcota, né, família? Então, fazer o quê? Sempre vai estar atualizado, filé tranquilo, ó, o Liverpool, Roberto Firmino, Mané, Mohamed Salah, mano, atualizado pra vocês aí, vamos ver aqui o Manchester City, é, dá ok aqui, vamos ver, substituição, Gabriel de Zagüero, filé também, sem complicações, Manchester United, vamos ver aqui também, ó, Alex Chance, tem o Juan Mata, Valencia, tem o Pogba, mano, atualizado pra vocês aí, sem complicações nenhuma, vamos ver aqui na Liga 1, vou mostrar aqui, somente, o Paris Germain, beleza? Vamos mostrar aqui o Paris Germain, e vocês vão ver que tá atualizado também, ó, Conemar, Cavani, Pastore, Draxley, aí tem o MAP aqui na reserva, né, família? Aqui, ó, atualizado também pra vocês sem complicações, filé, pra vocês jogarem sempre, sem atualizado aí, vamos ver aqui a Série A, vou mostrar aqui, deixa eu ver, o Inter de Milão, pra vocês ver que tá, o, o, o caso nova contratações aí pra vocês, ó, Naigolan, aí tem o Mauro Icardi, família, tem o João Mário, mano, tá sempre, sem atualizado, tem o Miranda aqui também aí pra vocês, filé, sem complicações, atualizado aí, pesando apenas 50 MB, família, isso mesmo, 50 MB, vamos ver aqui na Juventus, ó, de Bala, Guaí, Quadrado, Cristiano Ronaldo aqui, ó, filé, Douglas Costa, nossa, família, esse time vai dar trabalho, vai, vai, já dá trabalho, imagina agora com o Cristiano, né, família? Então, vamos ver aqui no Milan, mostrar o Milan pra vocês, André Silva, Locatelli, Lucatelli, tô mostrando, família, tô, vou mostrar aqui também, deixa eu ver aqui, Brasileirão não tá atualizado, família, então não vou tá mostrando o Brasileirão, beleza? Então, vou mostrar aqui, Liga BBVA, vamos dar um ok, vou mostrar aqui o Barcelona pra vocês, substituição, Luiz Soares, Messi, Debelê, Felipe Coutinho, aí tem o, cadê o Arthur aqui, ó, família? Cadê o Paulinho? Tem o Paulinho aqui também, família? Tem o Tinti, filé pra vocês, sem complicações, tranquilo, 100% atualizado, vamos ver aqui o Real Madrid também, pra vocês verem que tá atualizadinho, vamos aqui no Real Madrid, substituição, Lucas Vaz, que B, o Vinícius Júnior aqui também, família, aí tem o Ascenso, filé, sem complicações, atualizado, faz tempo que eu não mostro também o Atlético de Madrid, né, rapaziada? Então, vou mostrar aqui também o Atlético de Madrid, Fernando Torres, Griezmann, Saúl, filé, então, rapaziada, eu vou tá indo pra gameplay aqui, e quando eu tiver dentro da gameplay aqui, eu volto com vocês, tranquilo? Deixa eu volto, a família, vamos tá fazendo uma gameplay aí, entre Juventus, rapaziada, contra o Real Madrid, beleza? Por causa que o Cristiano, então vai ser Cristiano, contra o Real Madrid, aí, família, todo mundo espera esse confronto, né, creio que, acontece na Champions League, família, vocês vão ver, eu acho que acontece na Champions League, esse confronto, filé, então, rola a bola aí, família, vamos ver o que não consegue fazer, vamos tá fazendo um gol aqui, tranquilo, pegar uma bola aqui, já foi falta, família, já? Nem relou no carnê, já foi falta, rapaziada, se liga, vamos tentar roubar a bola aqui, vamos tentar fazer um gol, né, tocou aqui, ó, suave, que dira, que dira pra Cristiano Ronaldo, aqui, vamos tentar fazer um gol já, né, mano, tá fazendo um gol, Cristiano Ronaldo aqui, ó, filé, ô, nossa, mosquei, mano, mosquei, família, achei que era, é, como que se fala? Tô moscando, é, play 2, né, família, o jogo de play 2, pés, as minhas play 2, volta a pegar a bola, Cristiano voltou, outra falta, rapaziada, outra falta, vai, tá bom, vai, pula, quero ver, pula, o leiro pegou a bola aqui, então, rapaziada, vamos tentar fazer um gol aí, tentar fazer um gol, para nós estarem encerrando o vídeo por aqui, tranquilo? Então, vamos tentar fazer esse golaço aqui, vamos tentar fazer o que é o Cristiano, né, família, para inaugurar bem aí a estreia dele, rapaziada, então, vamos tentar fazer, ah, mas vai ser difícil desse jeito, né, mano? agora, é agora, agora, falei que é agora, nossa, goleiro, filha da mãe, ah, quase, família, quase, quase nós conseguimos, vamos tentar fazer agora, Cristiano Ronaldo tocou aqui, agora é gol, Cristiano, agora é gol, goleiro, goleiro cagão, toca no Cristiano de novo, ó, gol, cabeça, olha o gol, falei para vocês, a família, e ele fez o gol que ele mais gosta, né, rapaziada, de cabeça, mano, então é isso, família, no vídeo, espero que você tenha gostado, claro, gostou, deixe seu like, rapaziada, se inscreva no canal, se não for inscrito, e família, ative a notificação, tranquilo? Então, rapaziada, até o próximo vídeo, falou e eu fui.